Oi pessoal, meu nome é Radassa Rosseter, eu sou professora e supervisora dos cursos preparatório e técnico do Conservatório Pernambucano de Música e como nós estamos nos preparando para iniciar o mês de junho com aulas online, eu vim aqui para dar algumas dicas para facilitar esse processo, ok? A ideia é otimizar ao máximo o momento de aulas e o seu aprendizado. Logo depois, você vai assistir ao vídeo do professor do seu instrumento. Então, vamos começar? Procure um lugar tranquilo e sossegado da sua casa em que você possa ter esse tempinho da aula sem ser interrompido ou mesmo distraído pela movimentação das pessoas e ruídos externos. Sei que não é fácil, né? Mas vamos tentar. É importante que esse local seja bem iluminado e com boa acústica. A cozinha e o banheiro não são indicados, ok? Eles produzem muito eco. Antes de começar a aula, já esteja preparado com tudo o que você vai precisar. O seu instrumento musical e os acessórios, como estante de partituras, afinador, etc. Sua postila, caderno, lápis, borracha, enfim, aquele material que você já conhece. Se você já é experiente, afine o seu instrumento com antecedência e deixe a cargo do professor somente as correções. É importante prestar atenção ao posicionamento à frente da câmera. Você deve ficar a uma distância mínima em que o seu professor possa ver a sua postura, seu instrumento, o dedilhado, etc. Cada instrumento tem sua especificidade e já já o seu professor vai falar dos detalhes. Sempre fique de frente para a luz. Se você está num quarto com janela ou luminária, nunca fique de costas para ela, certo? Se não, o seu professor não poderá ver nada. Acredite! As vezes a tecnologia nos deixa na mão, não é? Então, é melhor já estar com o celular, o tablet ou o computador ligado com antecedência de pelo menos 5 minutos antes do horário da sua aula. Verifique se ele está com bateria suficiente e se está usando o navegador que nós indicamos. Nas aulas online, não dá para todo o mundo falar ao mesmo tempo. Você já deve ter percebido isso. Então, quando o professor estiver dando uma explicação, não fique tocando seu instrumento. O ideal mesmo é que você deixe o seu microfone sempre desligado e sou ativo quando for falar ou tocar. Para o curso de iniciação musical, especialmente no caso das crianças, o papel dos pais é essencial, tanto como colaborador no momento da aula, quanto no auxílio da realização de tarefas pós-aula. Lembre-se que para as videoaulas haverá uma tolerância de 15 minutos, assim como acontece nas aulas presenciais. Então, se for para correr o risco de esquecer o dia e horário da aula, coloque um lembrete. Ative o despertador, ok? Falando nisso, é necessário que você organize sua semana e crie uma rotina de estudos para que você não se perca sem saber que dia é hoje e acumule as tarefas. Fazendo isso, você estará preparado para a próxima aula, tendo feito os exercícios e o avanço dos conteúdos vai ser bem rápido. Agora, você fica com o seu professor de instrumento que vai trazer dicas específicas para as suas aulas práticas. As orientações são diferentes, viu? Não vá assistir o vídeo de um instrumento que não seja o seu, hein? Olá, estudante de flauta doce. Eu sou Marco Antônio Barcelos, professor de flauta doce do Conservatório Penambucano de Música. E após as explicações da professora Radassa, eu venho agora trazer orientações para tirar o melhor proveito possível das nossas aulas online de flauta doce. Inicialmente, eu vou falar do enquadramento. Aqui, eu estou usando o meu celular na posição horizontal. Isso me dá uma excelente visão do aluno. Eu consigo ver o instrumento, eu consigo ver as mãos, eu consigo ver a postura dos braços. Em algum momento da aula, se eu julgar necessário, eu posso pedir para o aluno tocar de lado, até mesmo para ver a técnica de polegar dele. Caso você utilize mais de um instrumento na sua aula, você já deixe todos eles montados e próximos a você. E nós sempre vamos iniciar a nossa aula com o instrumento fechado até o final. Durante o transcorrer da aula, se o professor julgar necessário, ele vai fazer alguma correção e afinação juntamente com você. Gente, é isso. Eu espero que esse vídeo seja útil nesse imenso desafio. Outros pontos certamente serão abordados pelo seu professor durante as aulas e, em qualquer caso de dúvidas, entre em contato com ele. Forte abraço.